O torneio começou em 19 de julho. 12 equipes femininas e 60 masculinas estão competindo, quase todas de Porto Velho, com exceção de Candeias do Jamari e Itapuandoerte, que tem um representante cada. Esta ainda é a primeira fase da Copa, dividida em quatro chaves, de três equipes, com duas partidas cada, para jogadoras e mata-mata para os homens. Os jogos são disputados no Ginásio Dudu, na Avenida Jatuarana, zona sul da capital. De segunda a sexta, são realizadas três partidas por noite, uma feminina e duas masculinas. Já nos sábados, são dois jogos femininos e quatro masculinos, uma boa oportunidade para ver e também participar do mundo do futsal. É bom para a gente se integrar e fazer muita amizade, né? É mais importante. E os jogos estão se afunilando. A segunda fase da Copa começa em 15 de agosto. As oitavas de final, no dia 21 para os homens e 23 para as mulheres. As quartas de final serão entre os dias 25 e 26. As semifinais, nos dias 27 e 29. E a fase final, no dia 30. As equipes estão bem participativas. O jogo está sendo bonito de ver, de assistir, as equipes comparecem, estão aí participando. A continuação é A continuação é Tchau, tchau.